Deus dá o frio conforme o cobertor E hoje nós pega as paia das gramas do jardim E pra esquecer, nós cantemos assim Saudosa, maloca Din, din, dom de nós, parceiro Dia feliz de nossas vidas Saudosa, maloca Maloca querida Din, din, dom de nós, parceiro Dia feliz de nossas vidas Joga as cascas pra cá Joga as cascas pra cá Joga as cascas pra cá Joga as cascas pra cá